Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante. E olha quem está ao meu lado hoje, pessoal! Velhote! Oi, galera! Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos jogar Final Night! O jogo que tem monstros e tem sobreviventes. E aí, os sobreviventes vão ter que acionar três geradores para poder escapar e não deixar que os monstros os derrotem, tá? Então, vamos lá para a primeira partida! Vamos, Velhote! Vamos! Pessoal, vamos para a primeira partida. Estamos aqui na escolha do mapa, mas precisava, esperando ter quatro pessoas. Para iniciar a partida, no mapa, tem que ter quatro pessoas. Então, assim, vamos esperar aqui para ver se nós vamos ser monstros ou vamos ser sobreviventes. Eu sou sobrevivente! Eu também, aqui, sobrevivente! Isso, então, tem o monstro, Tia Graça. O monstro está por aí. É, Velhote, vamos procurar os geradores, Velhote. Mas assim, Tia Graça, a gente se junta, aí a gente vai consertando o gerador e tem que olhar para ver se a pessoa vem ou não. É, a gente... Cadê tu, Velhote? Estou numa parte escura aqui, estou usando uma lanterna. Eu também vou pegar minha lanterna também, ó. Vamos nos encontrar, aí nós vamos à procura do gerador. Encontrei um gerador aqui, será que eu já posso? Então vai que eu vou te procurar, que eu vou ficar vigiando para ti, viu? Que aí eu fico olhando. Então deixa eu ir atrás de ti, porque eu não te encontrei ainda, Velhote. Eu estou aqui, tipo, numa parte de baixo, é tipo um sótão, sei lá. Ah, eu encontrei aqui no gerador. Ai, ai, eu consertei errado. Ele vai aparecer para cá? Ih, vai aparecer. Eu estou consertando outro. Ai, ele me achou! Socorro! Corre, Velhote! Ai, é o Jason, aquele do coisa. Socorro, preciso pular daqui. Ai, corri. Ai, Tia Graça, ele está vendo atrás de mim. Ai, Velhote, eu estou aqui, mas eu não consegui consertar esse, não. Tia Graça, cadê tu? Ai, eu já te encontrei. Vê se eu te ajudo. Vem alguém com a lanterna ali, mas cadê? Tudo escuro. Ai, Tia Graça, corri. Ai, ai, me pegou. Pegou, Velhote? Estou correndo, estou conseguindo fugir, consegui fugir ainda. Ai, eu estou no lugar muito escuro. Deixa eu pegar a minha lanterna, acho que a lanterna também chama atenção. Ai, Tia Graça, ele está vindo muito atrás de mim. Socorro! Ai, me pegou. Ô, Velhote, agora ele vai me procurar. Agora, deixa eu ver, Tia Graça, onde tu está? Ele está atrás de ti? Ih, está olhando ali, olhando ali. Apaguei minha lanterna, apaguei. Tia Graça, ele está perto de... Ele está atrás de ti, cuidado. Tu está olhando, Velhote? Ele está aí, Tia Graça, atrás de ti. Ah, eu corro, vou correr aqui. Eita, lá vem, lá vem, Velhote. Deixa eu escapar aqui. Ai, Tia Graça. Ele está nesse escuro, estou correndo. Ai, 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 cadê ele? Eu acho que ele disse... Lá vem, lá vem, Velhote, olha. Boa, Tia Graça. Eita, e aí? Eu estou aqui. Corre! Eita, estou escorrendo. Para aí, eu estou no escuro. Lá vem, Velhote, lá vem, lá vem, lá vem. Ai, Tia Graça. Só correndo para mim, perseguindo. Tia Graça, pegou. Não, pegou não. Pegou não, Velhote. Deixa eu correr mais. Ai, 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 ai. Olha o gerador. Não dá nem para a gente consertar gerador agora, que o medo está muito grande. É verdade, Tia Graça, tem que tomar a cidade. Tia Graça, tem que tomar a cidade. Tia Graça, tem que tomar a cidade. Tia Graça, querendo escapar aqui. Ai, lá vem ele. Voltei aqui. Gadei. Ele é muito lento. Ele é lento demais. Ainda bem, ainda bem. Lá vem, Lá vem. Cuidado. Pegou, Velhote. Tem que grudar na parede? Sei lá, é porque correndo, a gente fica no desespero, que não sabe nem para onde vai, nessa escuridão doida. Então, nós vamos, pessoal, esperar a próxima partida, para a gente começar. Nós vamos logo, Velhote, vamos escolher o que nós vamos. Esse aqui, ó, o Laboratório do Futuro. Ah, então vamos ver se vem mais pessoas para cá, para a gente iniciar a partida. Eu acho que vem aquele ali, ó. Aquele ali está pulando. Vem para cá, rapaz. Vem, coleguinhas. Vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha, dois, três, quatro, né? Ah, pronto, completou os quatro. Ah, tem que ter cinco. Isso aí. Não, já vai começar, já vai começar. Ah, tá. E... Só três. É, então bora ver. Quem é que nós vamos ser? Velhote, tu vai ser quem, Velhote? Eu sou sobrevivente. Já? Ah, apareceu aqui, ó. I'm survival. O teu apareceu o quê? Ei, para aí, é porque tá... Ah, vai começar agora. Velhote, eu não sei o que é que eu sou, não. Tem que olhar, Tia Graça, se tu tiver... Ah, Tia Graça, então tu é o monstro. Por que tu não apareceu aqui do lado? Ah, Tia Graça, que eu não me engano. Tia Graça é o monstro! Esse laboratório aqui, ele é muito escuro, muito mesmo. Muito escuro. E eu estou à procura de uns sobreviventes que estão querendo... Olha! Ai, a minha Tia Graça! Estou vendo, gente! Apaguei minha lanterna, pra mim... Eu vou me camuflar no escuro. Ei, ficou tudo escuro mesmo, Velhote. Mas eu estou à procura de uns sobreviventes que estão querendo consertar uns geradores pra escapar da minha armadilha! Cadê? Aqui tem um gerador, não tem ninguém. Eu me escondi, lá, lá, lá. E, Velhote, tu é muito esperto. Mas... Quem é isso? Um gerador? Ah, não. Tu encontrou um gerador, Velhote? Eu passei... Olha, eu estou vendo um negocinho aqui. Tem alguém gerador aqui por perto. Peguei! Pegou? Não, eu estou atrás de um. Ele pega o rapaz! Se você quer fugir, você estava consertando o gerador! Achei um gerador! Olha, ele é esperto! Ele pula muito alto, ele corre! E eu estou atrás dele. Tu está consertando o gerador, Velhote? Gente, eu não consigo pegar esse aqui! Ele é muito espertinho! Cadê? 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 No escuro? Ele entra no escuro! Olha! Pegou! Peguei! Um! Eu estou consertando um gerador aqui. É, Velhote? Uhum. Consegue seu gerador, Velhote, que eu estou à sua procura! Só que a Tia Graça não vai me encontrar. O quê, Velhote? Tu está camuflado de quê? Eu estou... Olha, um gerador aqui. Esse aqui não tem ninguém. Quase consertando um. Falta pouco. Eita! Falta pouco? Esse ali eu passei por um, não tinha ninguém. Então, no próximo tu vai estar. Consertei! Consertei um. Fugiu? Foi? Olha, aqui tem um que ainda não está consertado. Então, onde é que tu está, Velhote? Eu preciso te encontrar. Não sei. Velhotinho! Cadê você? Eu quero lhe encontrar, Velhote! Eita, esse laboratório aqui é todo maluco, cheio de cápsulas. É. Ih, Velhote, tu te escondeu bem, hein? Na verdade, eu não estou me escondendo. Eu estou correndo aqui procurando gerador. É, pois eu já passei por dois geradores que ainda não estão... Eu acho que esse que tu quer encontrar, acho que eu vou te esperar num desses. É, tia Graça. Esse laboratório realmente é muito futurista, né, Velhote? Aham. Tenta coisa, assim, diferente. Nem parece um laboratório mesmo. É todo do futuro. Consertei outro! Outro, Velhote? Já! É porque ele já estava pela metade. Foi aquele que eu peguei, o garoto lá que estava tentando consertar. E eu peguei ele. Agora, eu... Velhote, eu não te encontro. Gente, cadê o Velhote? Não sei onde eu estou. Velhote, eu estou muito esperto, mas... Olha, mas eu te encontro. Eu estou vendo alguma coisa ali. Eu acho que eu estou vendo o ratinho. Acho que não, tia Graça. Olha aquele ali, rapaz, de novo. Rapaz, eu pôs gerador aqui. O rapaz, eu já passei uma vez que ele já estava consertado. Velhote, eu estou... Ok, tia Graça. Eu estou num local muito escondido. Olha, eu estou aqui junto com o gerador. Eu tenho que procurar agora o terceiro gerador, só que eu não sei. Eu estou aqui perto do gerador que não está consertado. É? Onde é que está? Ah, não sei. Nem eu sei direito, porque é tão difícil aqui esse laboratório de ficar perdidinho. Tia Graça, então eu vou ter que ir para onde esse gerador aí. Não sei. É, mas eu até saí, porque eu já passei aqui por outro que já está consertado. Ah, foi? É, está tudo assim, muito louco aqui. É muito escuro. Esse laboratório é bem maluco mesmo. E é muito escuro, né? Tem umas cápsulas que tem uns bonecos de borracha dentro, tu viste? É, cheio de cápsulas. Nubes. Como é o nome deles? Nubes. Nubes. Cheio de nubes. Consertei! Peguei! E eu vou te pegar. Eu te vi por aqui. Velhote, eu vi tua perninha, velhote. Será, Tia Graça? Que tu me viu? Eu vi isso, a perna. Aonde? Eu estou aqui na saída. Ah, não! Eu estou aqui na saída. Mas tem duas saídas, Cheio Graça. Pois é, eu já vi a outra aqui. Eu vou para a outra. Eu vou ficar aqui. Escafé! Velhote! Tu foi muito esperto, velhote. Mas da próxima vez, eu vou te pegar. Eu vou. Então, pessoal, nós vamos para a próxima partida. Velhote, vamos para aquele outro mapa aqui, ó. Essa aqui, ó. A escola dos anos 90. Eita! É da tua época, velhote. A tua escola. Cheio de gente aqui, muita gente. Cheio de gente, todo mundo quer escola. Então, pessoal, vamos agora para mais uma partida no mapa da escola dos anos 90. E vamos ver... Eu estou achando que o velhote vai ser sorteado. Será que eu vou ser o monstro? Eu sou o monstro! Nossa, Maria, socorro! Que o velhote agora vai dar o troco. Vou pegar todo mundo agora. Já tive, Tia Graça. Tu está aqui na quadra de basquete? Eu, quadra de basquete? Aham. Ih, Tia Graça sumiu no escuro. Tia Graça sumiu... Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui, Tia Graça! Escapei para cá. Cadê? Velhote. Ah, aqui um gerador quebrado. Quer dizer, alguém consertou o gerador errado. Então, vou pegar. Ah, eu não fui. Porque eu nem encontrei o gerador. Achei! Achei um! Vou pegar! Toma! Volta aqui! Pegou, velhote? Não, ele está fugindo de mim. Eu vou pegar ele. Volta! Ai, a gente fica lento quando a gente tenta acertar. Estou lento. Ai! Volta aqui! Ele está fugindo de mim. Para onde ele foi? Ele subiu! Ah! Subiu no escuro. Não vi. Poxa! É, velhote! É! Pega ele aí, tá? Me deixa em paz um pouquinho. Tia Graça, Tia Graça, tu está consertando o gerador, né? Não, não. Eu nem encontrei o gerador ainda. Sei, sei. Me juro que eu não fui verdade, verdade. Ai, achei ele de novo. Volta aqui. Quem? Esse menino. Ah, velhote. Volta aqui, você! Você não vai escapar de mim. Ai, agora, gente. Ai, ele entra no armário aqui que tem uma passagem secreta, por isso que ele sumiu. Ah, não adianta. Ei, velhote, eu não estou conseguindo consertar o gerador. Me dá uma dica. Você está fugindo de mim? Como é que eu faço? Aperta a letra E e fica tentando. Venci. Venci ele. A letra qual que eu tenho que apertar? Tia Graça, eu sei que você está consertando. Não, eu não estou conseguindo. Eu estou no gerador, mas não estou conseguindo consertar. Tenta afastar um pouco dele e ver se dá certo. Vai aparecer assim. Aperte a letra E. Ai, gente, eu não estou conseguindo. Esse jogo só pode estar contra mim. Não quer deixar eu consertar o gerador. Eu me afastar. Ele fugiu. Eu perdi ele de vista. Ele chegou aqui perto de mim. O colega que fugiu de ti. Eu quero ver como é que ele vai consertar o gerador. Eu vou já encontrar vocês. Não adianta fugir. Eu não consegui consertar. Sabe o que é? É que tem muitos geradores. Tem tipo quatro. Tem uns falsos, é? Não, acho que tem. Não sei. Acho que tu tem que consertar três. No total. Negócio está... Estou entrando na quadra de basquete. Negócio está complicado. Negócio está complicado aqui. Ah! Venci ele. Ganhei. Venceu, velhote. Venci. Na hora ele estava consertando o gerador. Eu peguei ele. É? Agora é tu, Tia Graça. Agora é tu. É a próxima. É? E eu não consigo, não acerto, consertar esse gerador não. Vai para outro. Ah, estou em outro. Não consigo também. Ih, Tia Graça, o gerador está com problema. Será que o gerador está com problema? Não está conseguindo consertar? Será que tem um? Não é possível. Só são esses três, né? Como é que a gente... Não, tem mais. Tem muitos. Ah! Socorro! Por escuro. Apagar a lanterna e fugir do velhote. Velhote monstro, quer me pegar? Socorro! Vou te pegar, Tia Graça. Eu preciso fugir, socorro. O velhote está atrás de mim, gente. E aqui... Lá vai! Yeah! Ah! Correu, Tia Graça. Não, cadê? Ah, escabeu. Uma fumaça. Ah, aqui. Meu Deus, que escuridão. Essa fumaça aqui está me atrapalhando. Que fumaça, velhote. É uma fumaça vermelha. Ainda tem quantas pessoas vão te pegar? Yeah! Peguei! Ah, me pegou! Ganhei. Velhote, me pegou uma vez, como é o monstro da partida. Mas, pessoal, é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A brincadeira foi boa. Tentei fugir, mas o velhote me pegou. E se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau! Tchau, velhote! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.